bem-vindo a mais uma conversa com o Copini, eu confesso que hoje eu não estava muito afim de gravar vídeo, estava com muita preguiça o que salvou o vídeo de hoje foi o mato, vir para o mato é terapêutico, e escolher desde o começo do canal gravar vídeos no meio do mato, no meio da natureza, é uma forma de salvar os vídeos, salvar o dia que eu estou com preguiça e como eu sou um produtor de conteúdo sério e fiz uma promessa para esse canal, que eu postaria vídeo todo santo dia aqui estou eu, mesmo com preguiça, passando por cima da minha preguiça, porque a minha obrigação, a minha promessa, ela é mais importante e é justamente por essa preguiça, essa falta de vontade, que nós vamos falar hoje sobre o fator mais importante mais determinante na vida de qualquer ser humano, um fator que pode ser interpretado pelo lado estoico que é o lado da disciplina, um fator que pode também ser interpretado pelo lado da lei da atração que os mais esotéricos, espirituais, vão chamar de hétero universal, matriz divina pode ser interpretado desse lado também, não tem problema, mas nós vamos chamá-lo de modo causa sem entrar em contextos espirituais, embora tenham emaranhado de coisas para serem explicadas aqui só que elas não cabem nesse canal, é um fator que é decisivo na vida é um fator que vai separar as pessoas que vencem e as que não vencem, as que fracassam só tem um porém, quando eu me refiro aqui a fracasso, eu me refiro a um fracasso brutal por exemplo, se tu traça uma meta, uma meta física, de estética, uma meta de ganhar mais dinheiro uma meta de conseguir comprar um carro até certa idade, qualquer meta que um homem possa traçar e tu não atinge essa meta, no final das contas, está tudo bem no final das contas, está tudo bem agora, isso nem pode ser considerado um fracasso agora eu estou falando aqui de fracassos gigantes de fracassos enormes, que são aqueles que não parecem fracasso eu me refiro a tu empurrar tua vida com a barriga eu me refiro a tu achar que está tudo bem e chegar numa etapa da tua vida onde a tua juventude acabou e tu tem dificuldade financeira e tu precisa ir no médico e não tem como pagar teus pais precisam de dinheiro para ir no médico, tu não tem como pagar tu passou a vida inteira fazendo coisas, autônoma, ganhou dinheiro, gastou dinheiro mas no final não te sobrou nada e tu não tem como se sustentar e vai ter que depender de uma aposentadoria e não vai conseguir se aposentar ou talvez tu, sei lá, chegou nos teus 40 anos e ainda não tem um imóvel próprio e fica se perguntando assim e o dia que eu não aguentar mais trabalhar, o que eu faço? o que eu faço? isso é um fracasso, é um fracasso que pode ferrar com a tua vida e eu acredito que isso é muito real, não porque a gente é fraco mas é porque o mundo foi projetado, na maldade mesmo, para que as coisas não nos favoreçam o mundo foi projetado, leis, os sistemas como um todo, as escolas, o MEC tudo aí foi projetado para nos enfraquecer e nos manter sobre controle mas eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu vou acabar abrindo um leque de assuntos paralelos que não tem a ver com esse vídeo, embora sejam muito relevantes também só que tudo isso fez com que as pessoas virassem vou falar de uma linguagem bem simples aqui eu poderia falar de uma linguagem mais polida, mas vou falar de forma simples porque isso é um canal no YouTube virassem zumbis, se comportassem como zumbis e essas coisas que tu interpreta como inofensivas a tua alimentação, aquilo que tu consome no celular ou a cultura que tu consome, a música que tu ouve a água que tu toma, tudo vai te zumbizando de certa forma e aí fica cada vez mais necessário quebrar a matrix sair da matrix, porém ao mesmo tempo que é necessário é difícil, é extremamente difícil, quase que impossível mas ao menos estar um pouco mais desperto tem que estar e aí se divide as pessoas em dois grandes grupos as pessoas despertas e as pessoas que ainda são zumbis as que estão despertas não necessariamente são melhores elas apenas despertaram, e qual que é esse despertar? pra não entrar num assunto muito espiritual aqui é entender como que a vida funciona como que o teu pensamento funciona o universo funciona, como que uma coisa reage a outra e eu tô pensando aqui em como explicar isso sem me tornar esotérico me mantendo dentro da proposta desse canal que são coisas que estão na esfera do mundo físico eu tô tentando manter a proposta eu acho que uma das coisas, um dos fatores principais eu chamo aqui de modo causa a causalidade das coisas você criar causas e não apenas agir e viver sobre as consequências falei bonito, né? mas não falei claro ainda veja bem se eu vim aqui gravar um vídeo ao sair de casa eu fui a causa da minha própria experiência eu agi por conta própria e eu tive matei um mosquito de novo eu tive uma ideia, uma intenção uma intenção muito clara ao vir aqui saber exatamente o que eu tô fazendo com quem que eu tô falando e o efeito que eu vou causar nas pessoas que assistirem esse vídeo portanto eu criei uma causa na minha vida foi criado então uma causa um emaranhado de ação e reação que vai causar reações boas em quem assistir chegando aqui sentei ali pra descansar pra sentir o cheiro do mato e comecei a ficar preguiçoso quase que eu fui a consequência da minha própria preguiça e fui pendendo pro lado negativo ah, quer saber? já falei sobre esse assunto outras vezes quer saber? não vai fazer falta nem pros meus alunos nem pra mim mesmo porque um vídeo vai render tanto em dinheiro e já tem tanto e etc visualizações metas quase fui a consequência mas aí eu voltei descansei um pouco e voltei e falei quer saber? eu vou ser a causa eu vou agir contra a minha vontade eu vou montar essa câmera embora eu não consegui achar um cenário que agradasse os meus olhos que fosse bonito e mesmo assim gravei esse vídeo quando eu me tornei a causa eu fiz uma ação e eu interpretei essa ação como causa eu crio um emaranhado de consequências boas nas outras pessoas pelo lado espiritual e você não precisa acreditar no lado espiritual se não te interessa eu também não faço muita questão mas é só pra deixar essa ideia mais completa você cria uma sequência de ações positivas no espiritualismo tem um termo chamado karma que é como se fosse você pagar uma consequência de uma causa negativa que você fez lá atrás por exemplo você fez um mal pra alguém um karma vai acontecer contigo como se fosse uma forma de compensar bem e mal na existência só que existe outra palavra chamada dharma que é a mesma compensação só que positivo vamos dizer que o karma é uma espécie de dívida com o universo se você fez muito mal você está em dívida só que se você faz muito bem você está em débito você tem crédito com o universo o dharma é mais ou menos isso quando você cria ações ações em cima da tua vida que vão gerar coisas boas meio que você tem um dharma uma volta positiva um karma positivo daquilo que você fez mas acho que nem é essa questão do vídeo até porque se estudar o espiritualismo a parte mais esotérica da coisa a gente vai cair lá no fundo lá antigamente sei lá cabala árvore da vida e vamos entender até mesmo as leis da prosperidade judaica as leis do dinheiro as leis do poder e entender que aquilo tudo é uma energia e se a gente bota pra fluir aquilo tende a fluir cada vez mais na nossa vida ponto parágrafo voltemos pra nossa realidade eu tô tentando me manter dentro da esfera desse canal mas eu acho que eu não tô conseguindo quando eu ativo o modo causa ou pelo menos eu sei que ele existe eu me torno uma pessoa simplesmente ativa na minha vida e eu sendo ativo eu posso fazer o que eu quiser ou pelo menos o que tá dentro da minha limitação que antes eu não conseguia fazer vamos ser sinceros a gente sofre de preguiça vamos ser muito sinceros cara o mundo hoje na época de hoje cansa a nossa cabeça cansa o nosso físico a gente vive de cansaço a gente tá o tempo todo cansado cara a gente tá o tempo todo esgotado não importa se a gente dorme bem se a gente treina se alimenta bem se a gente deixa o celular de lado por um tempo e não fica consumindo muita rede social ainda assim a gente tá sempre cansado eu já fiz vídeo explicando o porquê disso e esse cansaço é justamente aquele fator que faz com que ele me segure pra que eu não tome atitudes mais viris na minha vida pra que eu não faça certas coisas e fique rendido pela gravidade do mundo que muitas pessoas chamam de preguiça nós temos um corpo que pesa nosso corpo é pesado não importa se tu tem 70 quilos ou se tu tem 95 quilos como eu você tem um corpo pesado sua estrutura é pesada demanda uma energia pra se mover e aí a gente tende a ficar parado meio que por sobrevivência pra preservar a nossa energia caso algum dia falte alimento ao menos é assim que a nossa biologia as nossas células interpretam toda essa coisa quando eu tenho o modo caos ativado isso simplesmente não existe a preguiça simplesmente não existe e eu faço coisas dentro da minha realidade da minha disposição física claro da minha concentração só que comparado aquilo que eu era eu sou uma máquina as pessoas se tornam uma máquina tu já se perguntou como é que caras conseguem fazer tantas caras famosos ricos bilionários conseguem fazer tantas coisas ao mesmo tempo sem aparentemente cansar aparentam estar sempre dispostos e tudo mais modo causa eles criaram a causa da sua própria experiência nunca te esqueça dessa frase eu falei ela há uns oito anos atrás no canal Alphalife seja a causa da sua própria experiência na medida do possível porque às vezes outras pessoas vão criar causas para você por exemplo hoje ao meio dia eu queria almoçar em casa eu queria fazer o meu almoço para economizar tempo e não ter que sair para restaurante mas a minha mulher quis ir num restaurante e ficou enchendo vamos num restaurante tá bom vamos num restaurante vamos num restaurante com uma carne boa e fomos ou seja ela criou a causa eu fui a consequência da causa dela isso é negativo? não é negativo quando me prejudica é negativo quando eu sou sempre assim mas na medida do possível ainda mais você sendo homem deve ser a causa naquelas coisas não sociais naquelas coisas que dizem respeito a tu mesmo como por exemplo eu tenho que executar aquilo que eu me programei para fazer eu tenho que fazer aquilo que eu estipulei para mim mesmo eu falei que hoje à noite eu vou para o treino eu vou estar cansado cara agora estou gravando esse vídeo são seis horas da tarde está anoitecendo eu nem sei se vai dar tempo porque eu quero editar esse vídeo ainda hoje mas eu vou ir eu vou ser a causa da minha própria experiência e vou ir mesmo cansado claro aí entra em outros assuntos entender as limitações do teu corpo entender que certas causas são besteira outras são mais relevantes mas em suma o maior fator de crescimento na vida que separa os zumbis dos proativos é ser a causa da sua própria experiência deixa um ei copini estou aqui sim nesse vídeo tu teve a sensação de que eu tenho muito mais coisa para falar mas não posso ou não quero e que mesmo muitos vídeos aqui sendo profundos ainda assim eu não posso falar tudo talvez as pessoas não estejam preparadas ainda muito obrigado por assistir esse vídeo agora é a hora de deixar um ei copini estou aqui todos nós temos aspirações e ninguém quer viver uma vida medíocre alguns querem ter a oportunidade de acelerar uma Lamborghini outros querem ter a liberdade de viajar para onde quiserem enquanto administram um negócio que rende no automático sucesso para alguns significa dinheiro poder e admiração enquanto que para outros significa viver bons momentos com a sua família independente do significado de sucesso para ti isso se constrói com a mentalidade correta uma mentalidade blindada ao mesmo tempo em que a vida exige fúria por estarmos numa batalha também exige paciência e a estratégia de um jogo de xadrez independente de quem você seja da tua classe social ou da tua idade todos nós temos o poder de nos reinventarmos e com isso nos tornarmos pessoas mais fortes e mais grandiosas e nada na nossa vida nos faz se sentir mais vivo do que a sensação de crescimento e toda mudança começa com uma simples escolha e aquilo fez eu ter um desenvolvimento gigantesco eu hoje sou outra pessoa tenho os objetivos claros dentro de mim de onde eu quero chegar eu sonhei de ter um estilo de vida melhor eu consegui desenvolver bem mais as coisas minhas eu sou outra pessoa Tchau, tchau.